Música 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 Prega o dedo Prega o dedo Prega o dedo controlando o recorde Tá ligado, Leno? O Leno te inventou esse negócio e tu quer falar pra ele Música Música Meu Deus, eu ganhei muito já Curte a página do Leno Música Tu já ganhou mais de 50 Música 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 Fica uma espécie de alva, é um item raro. Ganhou uma arma, ganhou uma arma. O moleque pedi... Não, acabou a M14. Foi o M14, o moleque não está do lado. Não, não, só abri, só ativei um. Vou atirar só para atrapalhar. E ativar tudo, é? Tá usando. Acabou? Usa a bomba para acabar logo. Acabou aqui, acabou a bomba. Morre, Capiroto. Só falta um, agora esse 1 vai demorar que só a porra, tá vendo? Tá na sala e ativa junto. Vai demorar a bomba que eu ganho também. Compartirei com a Z8. Toda sala tu ganha, toda sala. Chupa, chupa, chupa.